Estrada Top. Continuação do audio tutorial. Até parecer é o cruzamento entre esta rua e... Aqui, cá está ele. Estrada de sangue. Esta estrada de sangue é tal que corre, digamos, de norte a sul. E eu estou a ir agora para sul para sair das estradas de sangue. Deixa eu ver se já dropa mais qualquer coisa aqui. E a nossa... Um cascalho está um pouco atrás e um cascalho. Pessoal, esta estratégia aqui de ir apanhando objetos é boa, porque duas obrigámos a... A dropar em mobs. E temos, e às vezes pode ser daqui uma bicicleta, E as bicicletas são muito úteis aqui, pessoal. Ainda por cima sou perito a destruir bicicletas. Cá estou eu, já que eu tenho mais uma quest. Vamos entrar aqui na água. Tanto nós, deste bocadinho, já que eu tenho duas quests. E agora, vamos tentar cumprir mais uma. A terceira... Isto é tudo de uma vez, pessoal. O S-T-List. Vamos ver o que é que ficou. E... Neutralização de Mutantes, como é assim que se diz? Antes de entrar nela, pessoal, ou de se souber alguma coisa sobre ela, vamos ler a nota, não é? Você abriu sua mochila. Água, você tem novecentos e as notas de jazão. Você tem um. Olá, espero que isso seja bom para você. Não, não vou parar. Não, quando estamos tão perto. Eu estarei fazendo minha mudança para o poder dos mares sobre a vila muito em breve. Eu estou tendo um pouco de dificuldade em ver como eu moro na cidade e estou tentando governar a vila. Eu estou ficando apenas com dose dos polos agora. Aquele imbecil governador Johnson tem 76% agora. Então eu estou amarrado com aquele idiota do velho professor. Eu fui capaz de invadir o sistema de computadores de Johnson e ouvei seus próximos quatro discursos planejados. Eu os deletei do sistema dele, assim como um monte de outros arquivos. Eu estou mudando um pouco o texto, então vou apresentá-los como meus. Enquanto o maldito governador terá que descrever os do zero. Quanto achei, ele logo enfrentará um pequeno acidente e não poderá falar por um tempo. Não tenho dúvidas de que serei o governador-chefe da vila muito em breve. De qualquer forma, eu sei que não é realmente o que você está perguntando. Você quer saber sobre o projeto mutação? Tenho o prazer de dizer que está indo muito bem. Eu ainda estou tendo problemas com o cérebro, como pensávamos. É difícil fazer um lobo ter os intelectos de menino de dois anos, mas estou fazendo progresso. Eu apetei as pá. Peterson outro dia, e ela vem. Forma de vida, quer dizer, a antiga forma de vida, ela estava cuidando. E se for ter controle, o tempo será forçado ou não, muito em breve. Além disso, devo elogiá-los sobre a recuperação dessa moeda perdida. É realmente um verdadeiro Marvel. Eu tenho isso escondido no laboratório agora, guardada por um protótipo do projeto mutação, vários deles na verdade. Os lobos também estarão prontos para serem enviados para Samuel como parte do ataque em breve, uma vez que eu os faça responder mais facilmente aos comandos. Eu criei um vírus não letal que injeteiam todas as mutações. Se eles se reproduzem, eles vão passar adiante. Não faz muito, geralmente é inerte. Mas quando exposto a uma certa frequência de onda curta acoplada à eletricidade estática, bloqueará de maneira temperada os principais centros lógicos em seus cérebros. Eu disfarcei o dispositivo que pode criar um cenário como a moeda perdida que você recuperou e recentemente a decudei perto do lugar onde você recuperou a verdadeira moeda no oceano. Por enquanto, continuo indo para Samuel disfarçado e colocando mais aquelas bombas de controle remoto. Assim que eu estiver no controle, ordenarei que todos os vínculos políticos e outros se separem instantaneamente e começaremos o ataque. Espero que você esteja bem. Assinado, já são em mais. São Goku se conectou. Gasos se conectou. Aqui está pessoal, muita informação, uma nota enorme. Aqui que estava, que nós acabamos de apanhar. Então, o que é que nós ficamos a saber aqui desta nota? De uma forma muito resumida pessoal. Realmente este gajo foi o que incitou lá os, digamos, incitou lá os lobos mutantes na vila. Outra coisa interessante é que a moeda perdida que nós apanhámos não era a verdadeira moeda perdida. Essa está no laboratório e aquela moeda perdida que nós achámos foi o controlador para controlar os lobos mutantes. Só que estava disfarçada de moeda. Então, nós temos que transformar essa moeda em um neutralizador. O que é que nós temos que fazer? Basicamente pessoal, temos que lixar a moeda. Basicamente é isso que o gajo tem que fazer, é lixar a moeda. Depois tem muito mais informações, informações muito interessantes. Os gajos queriam tomar conta da vila, vocês viram a história, portanto eu não vou estar aqui a repetir a história. Então, vamos já então direto ao grano. Deixa a cabeça de cola. Tem que abrir uma garrafa de cola, tem que abrir uma garrafa de cola, o que nós tínhamos que fazer a lista pessoal. Então, vou abrir a garrafa de cola. Abriu a garrafa de cola. Vou pegar em papel. Está aqui papel. Agora vou... Já pôs na mão o papel. Vou pôr a cola na outra mão. Nós precisamos, não sei de quanta cola, acho que é pai do... Depois já vou ver. Vamos então pôr papel na mão, cola da outra e agora pressionar T. Vou pôr ali cola no papel. Eu estou 3. Nós precisamos ter 3 de cola pessoal e 1 papel. Depois precisamos ter no mínimo 10 de areia. Caramba, nunca dá tangente. Portanto, agora vamos juntar areia ao papel pegajoso. E com o T combinamos. E agora o que é que nós ficamos pessoal? Só que com uma lixa. Agora vamos pegar nesta lixa de uma mão. Vamos buscar ali. Está difícil. Aqui, metemos moeda de prata de pedido na mão e lixa na outra. Mas não vamos já fazer o que é. Antes vou ver a quest. Quest Info. Então, é exatamente isso aí. Tu conseguiste apanhar outra moeda, mas sabes que essa não é uma moeda verdadeira. A moeda verdadeira está no laboratório. Foi o que estava ali a dizer. E então, sabes que existe um método para conseguir naturalizar parcialmente os lobos. Então, tenta criar esse método e ganharás não sei quantos pontos que ele já me disse e eu esqueci. Então, agora sim, vou passar a lixa na moeda. Você espera que você não descobre como usar esses dois itens juntos. Você não descobre como usar esses dois itens lixa. Mão direita. E agora o que é que eu fiquei pessoal? Você abriu o seu avançador de lobo mutante. Você tem um... Com um neutralizador de lobo mutante. Se tiver alguma coisa, você deve dar crédito a razão por fazer com que isso pareça uma moeda de brinquedo. Agora que a falsa prata se foi, você pode ver claramente que não é uma moeda. É um dispositivo sem características notáveis com apenas um botão na parte superior e dois fios que podem ser desenrolados. Eles combinam as ligações positivas e negativas em uma bateria padrão. Portanto, nós temos que ligá-lo numa bateria. E como é que funciona pessoal? Cada bateria que uma pessoa tem, nós vamos apanhando baterias aí nos presentes e tudo. Cada bateria é uma... Dá-nos, digamos, um impulso, uma chispa. E depois acaba-se essa bateria. Portanto, convém que uma pessoa tenha algumas baterias para a próxima quest que nós vamos fazer. Eu estou agora a puxar este neutralizador para cima de tudo. Porque eu quero filmar um todo inventário. Então, o que é que acontece? Nós, para fazermos funcionar então este neutralizador, temos que colocar um neutralizador numa mão. Temos de colocar uma pilha na outra. E pressionar T. Atenção pessoal, que ele não ativa logo. Ele demora uns segundinhos a dar chispa. Portanto, não é assim tão matemático. O Plim já está a funcionar impecável. Não, não. Portanto, vocês põem um novo, digamos, um neutralizador numa mão, bateria na outra. Porque se é na T. Só sabe que é para aí uns 33 segundos é que se dá a tal descarga. Já tenho aqui um neutralizador em cima de tudo. E vou pôr em segundo lugar a bateria. Mas não vou fazer isso já. Pessoal, eu neste momento vou cortar um bocadinho o tutorial. Para onde é que eu vou, pessoal? Vou voltar para a farmácia. Mas não vou fazer isso aqui vocês assistirem à viagem. Que se não, era uma seca do caramba. Portanto, quando estiver ali junto à farmácia. Ou a chegar ao porto norte da vila dos pescadores. Eu volto-me a conectar. Por isso, pessoal, até já. E pronto, pessoal. Tudo ramado para sul. Estou a norte da vila dos pescadores. Ainda não entrei na vila dos pescadores. E andei ligeiramente para a esquerda, virado para sul. Portanto, andei para leste um bocado. Para ficar já mais perto da farmácia. Desta vez, pessoal, ao contrário do outro tutorial. Eu quero ver se não encontro lobo nenhum até entrar na farmácia. Vamos, então, fazer aqui a quest list. Que eu, ainda por cima, não aceitei a quest da... Do neutralizador. Estou nesta moda de não aceitar as quest. Apepeio de hipotermas e não aceito. Vamos aceitar esta aqui. Que já fizemos um neutralizador, não é? Quest 7. E agora, pessoal, vamos buscar a outra quest que ficou a faltar. More than just a coin. Mais do que uma moeda. Mais do que uma moeda. E é mesmo bem mais que uma moeda. Olhem só os pontos que eu me posso dar. Vou fazer aqui quest info. Tem continuação. Procure a próxima parte.